Olá pessoal, aqui é a Ana, engenheira aquícola do grupo Brasil Fício, especialista em reprodução de peixes e hoje eu estou aqui na propriedade da minha família de alevinagem aqui em Goiás e vou estar mostrando um pouquinho para vocês como que é feita uma despesca usando rede então aqui hoje nós vamos estar fazendo uma despesca parcial de alevinos aqui nós costumamos trabalhar com despescas por gravidade mas como essa era uma venda com uma quantidade menor de peixes nós optamos em estar trabalhando para despesca com a rede, tá bom? então para vocês que querem aprender como que faz para poder estar passando uma rede sem correr o risco de perder o trabalho, o seu peixe escapar fiquem aqui no vídeo que já vamos mostrar para vocês então pessoal, aqui nós estamos passando uma rede para despesca parcial um viveiro escavado de alevinos, né? esses peixes aqui nós vamos estar levando para a classificação logo em seguida então como que faz para estar passando essa rede, né? fica aqui alguém na ponta, soltando a boia e a chumbada para ela não ir embolada, estar enrolada porque se ela vai enrolada, fica alguns pontos, né? onde ela está enrolada que o peixe pode estar saindo por baixo e também na hora do fechamento da rede então ela tem que sair daqui certinho então vocês levam a rede até onde vocês querem fechar, né? no tanque, aqui no caso a gente não quer passar no tanque inteiro que é uma despesca parcial então o Pedro levou até o centro do tanque e fez a volta e agora ele está voltando ali com a rede então na hora que vocês forem comprar uma rede o que vocês têm que se atentar, tá? a rede ela tem, se vocês forem pensar para fazer despesca no tanque todo ela tem que chegar até a linha final, né? do tanque, no comprimento e na largura é sempre bom comprar rede a mais porque algumas pessoas, elas compram na largura exata do tanque só que na hora que está passando a rede ela precisa fazer esse balão, né? essa volta para estar puxando os peixes para cá então se vocês compram uma rede onde a largura fica exata ou pouca, né? então vocês não conseguem fazer esse balão e até dificulta um pouco na hora da passagem, tá bom? em alguns tanques, onde são maiores, né? alguns veículos são maiores ou que tem bastante lama no fundo é de comum ir algumas pessoas lá no centro da rede, né? ali no bolsão empurrando com o pé a parte de baixo para estar tirando a lama e em casos onde é muita lama mesmo acontece, né? de amarrar corrente no centro da rede, lá na chumbada e alguém vir aqui no centro puxando ela para facilitar, né? tirar o peso do pessoal que está aqui na ponta puxando a rede deixa eu chegar aqui mais próximo ao Pedro então assim, ó quando vocês forem tá finalizando essa parte aqui que chegar no barranco é sempre interessante vocês escolherem um local, né? onde tem acesso onde não tem mato aqui na beirada que depois vocês vão ter que fechar ela ali no caso, ó o Pedro, ele começou puxando na parte de baixo é sempre bom vocês adiantarem a parte de baixo da rede a chumbada para depois puxar de cima que aí vocês vão estar passando a puxar simultaneamente por quê? porque se vocês puxam mais a parte de cima acaba que lá no centro, né? a chumbada, ela levanta e o peixe, ele sai por baixo então é sempre bom adiantar a parte de baixo depois puxar a parte de cima da boia e depois começar a puxar simultaneamente igual o Pedro está fazendo ali outra coisa importante, né? é jogar a rede até chegar no barranco para eles não passarem por trás e também ir ajeitando a rede durante o processo igual está fazendo agora por quê? se vocês não vão ajeitando a rede desse jeito aí, ó o peixe depois no final, né? que ele vai juntando aqui mais próximo depois é... ele vai ficar embolado ali ele pode escapar pode machucar o peixe dificulta na hora da fechagem também então é sempre bom deixar ela retinha daquele jeito ali para poder não ter esse problema na hora do fechamento da rede, tá bom? algumas redes elas têm bolsão no centro, né? um funil no centro dela e algumas redes como essa daqui ela é só uma diferença de tamanho, né? nas extremidades ela tem uma altura menor e no centro ela tem altura maior então tem diferentes padrões e essas redes que elas têm na extremidade menor e o centro maior, né? para formar o bolsão como é essa daqui como vocês conseguem identificar esse bolsão dela, né? é pelas boias se vocês observarem aqui nas extremidades as boias elas são menores depois as boias elas vão ficando maiores e algumas redes até as boias são de cores diferentes o Pedro aqui está finalizando e agora a boia vai estar começando a puxar ali do outro lado porque essa explicação que eu dei das boias agora se o José tivesse começado a puxar junto com o Pedro ele teria puxado mais as boias para próximo dele e acabaria que ficaria na extremidade, tá? então é sempre importante na hora do fechamento os peixes eles se concentrarem na região onde está as boias maiores, né? que é onde está o bolsão no caso desse modelo de rede e aqui agora os meninos já estão organizando para o fechamento, né? as beiradas aqui para não ter o risco dos peixes estarem bolando e fugindo uma coisa importante também, pessoal é que quando a beirada do tanque ela é mais íngreme e principalmente alevinos, né? é sempre importante ter alguém aqui na parte da beirada do barranco para poder puxar a chumbada, tá? porque às vezes a chumbada ela fica mais para trás para não correr o risco dos peixes fugirem aí no caso eu vou dar uma pausa aqui no vídeo agora que eu que estou nesse serviço de ajudar os meninos aqui a puxar a chumbada nesse caso aqui a boia eles já chegaram então agora eles estão puxando apenas a parte de baixo então eu já ajudei os meninos ali a puxar a chumbada na parte de baixo que é essa parte aqui da corda, né? que estava próximo mais ao barranco vocês viram ali que por conta da organização deles na hora da passagem da rede a rede ela saiu certinha sem estar embolada aí eles conseguem estar ensacando ela com facilidade e agora eles vão estar colocando ali os ganchos para ajudar na fixação da rede e que aí vocês usando esses ganchos aí não precisa de ter mais funcionários para poder estar segurando a rede que aí os meus funcionários que passou a rede eles conseguem estar fazendo os manejos aqui da despesca uma coisa importante é deixar a rede bem aberta para os peixes não ficarem embolados porque nesse processo aqui da despesca os peixes ficam se debatendo e como pegou bastante peixe eles podem estar perdendo muco se machucando então essa parte ela é muito importante então sempre deixar bastante espaço ali para os peixes para eles poderem para eles não estarem batendo um no outro uma coisa também importante pessoal é que o manejo do alevino ele tem que ser bem cuidadoso pode estar colocando no balde Pedro ó vocês vê que o Pedro ele coloca os peixes de uma forma mais delicada no balde que é uma coisa muito importante porque tem alguns produtores que eles jogam esse peixe dentro do balde sem nenhum tipo de cuidado então agora eu vou estar colocando aqui na caixa de transporte estou aqui ajudando os meninos então essa imagem ficar um pouco tremida agora não reparem tá bom pessoal aqui na caixa de transporte nós já colocamos o sal e o gesso a água ela já está acrimatizada com a água do tanto porque assim mesmo sendo da mesma piscicultura os viveiros eles têm sua própria qualidade de água os seus parâmetros amônia pH nitrito a temperatura aqui não varia tanto mas os parâmetros em geral eles são bem diferentes então mesmo sendo da mesma piscicultura é sempre importante estar fazendo essa aclimatização e até mesmo na hora que eu coloco o balde aqui dentro do da caixa vocês observaram que eu coloco um pouco de água dentro tá bom e aqui a caixa de transporte ela já está com a oxigenação ligada com o cilindro mais um baldinho pra caixa de transporte esses peixes aqui eles estão indo pra classificação então pessoal que é outra coisa muito importante também vou pegar aqui com outro braço outra coisa muito importante também na hora de vocês comprarem o seu alevino o alevino ele precisa tá estar classificado padronizado porque se vocês compram um peixe sem padronização a tendência é continuar até o final do ciclo porque onde o grande está o pequeno não chega na hora da alimentação por isso que é importante jogar uma ração bem espalhada na hora da alimentação no tanque e também comprar um peixe padronizado uma importância desse manejo aqui é que se ele é feito de mau jeito o seu peixe ele não vai estar aguentando o transporte e até a sua propriedade e ele pode estar morrendo no mesmo dia ou alguns dias depois desse transporte devido ao manejo mal feito nos produtores então por isso que é muito importante tudo isso estar de forma adequada na hora do manejo porque senão depois seu peixe chega lá sem muco sem escama dá abertura ali pra bactérias e acaba ficando doente esse foi o vídeo de hoje pra vocês espero que vocês gostem e que vocês tenham aproveitado o conteúdo possam melhorar e a técnica de vocês pra poder melhorar a eficiência do trabalho na hora da despesca a segurança de não deixar um peixe machucado embolado na rede a importância de fazer um manejo antes de entregar o peixe principalmente aqui que é uma piscicultura de alevinagens aqui a Aquacampus a gente sempre preza no manejo bom usando produtos sal em todos os nossos manejos nossas despescas pra poder entregar um alevino um peixe de qualidade e a parte de passada da rede a passagem da rede não deixa de ser importante pelo contrário ela é muito importante também pra ali na finalizada o peixe ele não está escapando ficando embolado ali na rede podendo machucar perder escama perder muco então vocês fazendo a finalização corretamente pro peixe não embolar e também o peixe ele não estressar pra vocês ficarem passando rede várias vezes pra conseguir pegar o peixe isso aí é muito importante antes de uma entrega de alevinos e também peixes gordos tá então pra vocês que não trabalham com essa parte de alevinagem mas vão comprar os alevinos busquem pisciculturas que tenham um manejo de qualidade antes da entrega do peixe de vocês pra não acabar tendo mortalidade após a entrega tá bom então pra vocês que querem algo mais específico entre em contato com a nossa equipe os nossos contatos vai ficar aqui na descrição também vai ficar na descrição o link pra rede de despesca rede antipássaro também não sei se vocês conseguem ver aqui no fundo é a rede de antipássaro que também é muito importante tá aqui tem muito mergulhão muita garça principalmente aqui na fase de alevinagem que o peixe tá pequeno que é mais fácil de ser predado então vai ficar aqui no link pra vocês a rede de despesca e a rede antipássaro e vocês querendo entrar em contato entre por e-mail contato arroba brasilpiscis ponto com ponto br ou pelo whatsapp 11 9 4704 8697 caso vocês queiram fixo também tem 11 20 21 5593 qualquer coisa estamos aqui à disposição tchau tchau tchau